Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, sete horas da manhã, estamos voltando aqui para a segunda parte do Café da Manhã com Deus, especial nesta segunda-feira. Iniciando mais uma semana na certeza que o Senhor já reservou a nossa vitória. E o tema de hoje é muito edificante para as nossas vidas. Estamos falando sobre moldando seus pensamentos, incluo também o meu. Vivemos num mundo que tenta nos bombardear 24 horas por dia. Pensamentos de morte, pensamentos de fome, desemprego, de doenças, de inveja, de soberba, arrogância, de orgulho. Mas nesta manhã o Senhor tem algo surpreendente para as nossas vidas. Hoje, 30 de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia o Café da Manhã com Deus com o tema Moldando Seus Pensamentos. Leitura no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. E eu destaco o versículo 2, a palavra diz Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para vocês que estão nas nossas redes sociais e no YouTube, sejam bem-vindos. Mais uma vez peço para vocês que estão aqui na plataforma do YouTube, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, comentem, compartilhem, dê um like. Você não sabe a importância que isso tem para a obra de Deus. Faça o mesmo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Preste atenção na mensagem que eu trago nesta manhã. Quando Marshall McLaurin disse O meio é uma mensagem, em 1964. Não tínhamos computadores pessoais, celulares e internet. Hoje, entendemos sua antivisão de como o nosso pensamento é influenciado na era digital. No livro The Shallow, What the Internet is Doing to Our Brain, traduzindo Os superficiais, o que a internet está fazendo aos nossos célebres. Nicholas Kerr escreve A mídia fornece o substrato do pensamento, mas também molda esse processo. E o que a internet parece estar fazendo é diminuir minha capacidade de concentração e contemplação. Quer eu esteja online ou não, agora minha mente espera absorver informação do modo como a internet a distribui, em uma rápida torrente de partículas. D.B. Phillips parafraseia a mensagem de Paulo aos Romanos. Não deixe que o mundo, ao seu redor, os esprema no molde dele. Deixem Deus remodelar as suas mentes de dentro para fora, para que vocês possam provar na prática que o plano de Deus para vocês é bom, atende a todas as exigências e avança para a verdadeira maturidade. Romanos 12, versículo 2 Hoje isso é importante, pois nossos pensamentos e o modo como processamos informações são afetados pelo mundo ao redor. Não podemos deter as informações, mas podemos diariamente pedir a Deus para nos ajudar a focarmos nele e moldarmos o nosso pensamento por meio de sua presença em nossa vida. E eu encerro esta mensagem com o seguinte pensamento Deixe o Espírito de Deus, não o mundo, moldar a sua mente. Antes de nos conectarmos com Deus, peço que você reflita comigo. O mundo diz que Deus não existe e Deus, ao longo dos anos, se manifesta através do seu agir sobrenatural. Eu sou prova disso. Eu sabia que existia Deus, Cristo, através dos filmes. Nunca tinha orado, mas eu sabia que existia algo sobrenatural. Eu não tinha uma fé fervorosa, não falava de Cristo. Até que Deus, ao longo do seu chamado, foi moldando os meus pensamentos. Eu passei a crer que Ele existia, mas ainda estava perdido no mundo. Olha, meu irmão, minha irmã, não muito obstante, eu já manifestei Uma das pessoas que me influenciaram a seguir Jesus Cristo, por incrível que pareça, foi o padre Marcelo Rossi. Tenho muito respeito por este homem de fé, independentemente da religião no qual ele segue. Temos o objetivo de falar e anunciar a palavra de Deus. Através dEle, com seus louvores, comecei a compreender que eu tinha que buscar a Jesus Cristo, até que no dia 17 de março de 2009, quando eu estava prestes a morrer, O primeiro nome que veio à mente para não deixar que eu viesse a falecer foi Jesus Cristo. Porque Jesus já estava mudando os meus pensamentos na certeza de que só Ele poderia fazer o resgate. Eu acreditava em muitas coisas que o mundo pregava. Mas a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este século, para não acreditar no que as pessoas pregam aí no mundo. Sejamos egoístas, sejamos soberbos, olha, precisamos passar a perna no próximo. Não, 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 vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho aqui através de cartas, jogando sal grosso, vamos arrancar aquela mulher daquele casamento ali para a sua vida, ou vice-versa. O mundo pratica isso. Olha, eu já vi de tudo nessa vida, eu já vi pessoas orar a Deus para destruir o casamento, para ter tanto o homem como a mulher, para ter como se fosse um bem, para se apropriar daquilo, porque tem a perspectiva que aquele casamento sadio pode ser seu. sabendo esta pessoa que ela está trazendo maldição para a sua vida. E assim eu lhe digo, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, dentro da comunidade, da sua família, dos seus negócios, dentro até mesmo da sua igreja, qualquer que seja a congregação, se os seus pensamentos estiverem inclinados para as consciências do mundo, elas só trarão desgraças. Os nossos pensamentos, eles são moldados por aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Se você acredita que buscar riquezas de outras pessoas, ou trapaceando, ou cobiçando aquilo, se são obras de Cristo, saiba que isto é uma grande mentira. O mundo prega várias coisas, como, por exemplo, a descrença em Deus, Jesus Cristo. Muitos dizem que Jesus Cristo foi um... uma falsa... uma falsa pessoa que esteve conosco. O mundo prega que Deus não existe, é uma energia solar que a gente alimenta. Muitos dizem que não existe o reino de Deus, mas existe um sistema solar aprimorado. no final das contas, quando essas pessoas entram no estágio de desespero, elas têm um encontro com Deus e vêm aqui testemunhar o seu grande agir. As redes sociais, ela tem feito isso. A rede social, ela tem o lado bom e o lado negativo, mas as pessoas usam pelo lado negativo. as pessoas vêm, carregam multidões, assim como Satanás, através da sua cauda, faz. Com pessoas fracas, com pessoas que não têm foco na Bíblia, as pessoas que não têm a credibilidade no nosso Altíssimo. Se uma pessoa dessa influencia negativamente a fé de uma pessoa, ela vai arrastar essa pessoa no precipício. A internet tem feito isso ao longo dos anos, como também aqueles que lutam para semear a boa palavra, têm edificado vidas assim como o projeto A Marca da Promessa faz. Aleluia, glórias a Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, por este início de semana. Obrigado por se fazer presente nas nossas vidas. Estamos aqui compreendendo os seus planos, para que nós não tenhamos a conformidade com os padrões mundanos, mas que estejamos de acordo com a Bíblia, o nosso fiel e cumpridor das suas promessas, porque a Bíblia é clara nos preceitos da humanidade, com relação à maldade humana, com relação ao que o diabo oferece para as pessoas. A Bíblia nos instrui a não seguir o processo do mundo, o modelo do mundo. Ô, meu Pai, que nesta manhã, Pai, que quebremos esta rotina amaldiçoada pelo inimigo, mas para que tenhamos uma comunhão ao meio destes turbilhões de mensagens que adentram nos nossos lares de forma negativa. Permitamos que as palavras entrem de forma positiva com a pregação real do Evangelho. Tenha sempre em mente que pessoas boas são poucas e raras e essas nós devemos cultivar uma boa amizade que tenhamos os nossos pensamentos direcionados a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Senhor, resgate aqueles enfermos dos hospitais nas aulas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, Pai. Abra a porta de emprego, Senhor. Nos honre, nos abençoando com o galardão da esperança, restaurando a nossa família, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa saúde, Pai. Eu creio poderosamente que esta semana teremos os nossos pensamentos moldados, pensamentos que trarão grandes bênçãos não só para as nossas vidas, para demais vidas que estão aqui no projeto Marca da Promessa. Em nome de Jesus oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite compartilhe, Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia, uma ótima semana na presença de Jesus. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.